Recentemente partimos para uma viagem de carro com moradores locais pelo interior da Moldávia. E se esse país é considerado o menos visitado de toda a Europa, imagine o interior dele. Vilarejos, mosteiros em cavernas, igrejas ortodoxas, frutas exóticas e uma deliciosa culinária local. Uma imersão cultural que mais parece uma viagem no tempo. Portanto, se você está gostando de conhecer com a gente esse cantinho do mundo, deixe o like, se inscreva no canal, maratone os episódios anteriores, continue viajando o mundo com a gente. Dito isso, bora conhecer mais um pouquinho desse destino surpreendente que é a Moldávia. Hoje, no território da Moldávia, existem cerca de 10 mosteiros em cavernas. E os estudiosos acreditam que houve muito mais, só que infelizmente a maioria foi perdida para sempre. Essa caminhada nos levará para um desses mosteiros remanescentes, o mais importante de todos, o mosteiro ortodoxo de Tipova, que é o maior mosteiro em caverna não apenas na Moldávia, mas também em todo o leste europeu. A comunidade monástica do claustro formou-se aqui muito antes do principado feudal da Moldávia. Algumas alas do mosteiro foram cavadas nessas rochas íngremes já no século X. Outras partes das instalações monásticas remontam aos séculos XVII e XVIII. Olha isso, cara. Uau. Olha, mais moeda. Isso também é como um desejo. Sim. Você vem e faz um desejo e deixe uma moeda ou uma letra. Por exemplo, você pode... Por uma letra, sim. Saúde para toda a família. Saúde para toda a família. Para toda a família. Para toda a família. Saúde 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 para toda a família. seu florescimento e expansão. A caverna foi dividida em instalações maiores, separadas umas das outras por colunas maciças. São 15 salas grandes, refeitórios e muitos quartos interligados por múltiplas galerias e escadas. Na época soviética, o mosteiro foi fechado. Em 1974, as ruínas do mosteiro da caverna de Tchipova foram tomadas sob a proteção do Estado, enquanto em 1994, os serviços religiosos ortodoxos foram retomados. Segundo as crenças, o príncipe moldavo Stefan o Grande se casou com Maria Voitita neste Monte Mosteiro, enquanto outra lenda diz que essas rochas testemunharam os últimos dias do poeta mítico Orfeu, cujas relíquias foram enterradas perto de uma cachoeira dessa região. Música 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 A gente parou aqui agora na beira da estrada para tomar um cafezinho. Música 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 Você é muito bonitinho, cachorrinho Moldovo, você é um cachorrinho Moldovo? É um cachorrinho Moldovo, gente, cachorrinho Moldovo, tenho que te deixar agora, cachorrinho. É um cachorrinho Moldovo, vou levar você embora, como é que faz, como é que faz? Paramos aqui só pra gente ir no banheiro, porque agora a gente vai dirigir mais uma hora e tanto até um novo lugar que eles querem mostrar pra gente, então eu aproveitei, comprei um café, uma paradinha normal pra dar aquela esticada nas pernas. Eu não consigo nem pensar em comer agora, eu estou muito cheio. Não? Não, obrigado. Não estamos comendo, é um desespero. É um desespero? Isso é bom. Nós vamos ter que tomar o cachorrinho com nós. Se você quiser, com café? Não, estou bem, obrigado. Nós vamos ter que tomar o cachorrinho. A gente parou agora num outro monastério, esse monastério ali ó, aqui ele disse que vivem mais de 40 monges e ele estava me explicando, Dorin, que aqui eles são especialistas em exorcismo, então tem muita gente que vem pra cá pra estudar como fazer exorcismo nesse lugar. E já teve vários casos de gente que trouxe familiares, membros, pra serem exorcizados aqui. Então fica aqui ó, no alto, no alto não, no meio desse vale, tá vendo? Tem uma igreja ali na frente. Cara, que bizarro. Esse lugar se chama Saharna. 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 Monastry of Saharna. Uau. É um grande monastry. Você pode dormir aqui, se você tem um lugar para dormir. Ok. Seguindo as regras. Sim. 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 E durante esse exorcismo praia, um monte de pessoas vêm aqui, não só de Moldova, mas de muitos outros lugares. Vêm de Rússia, de Rússia, de Rússia, de Ucrânia, etc. E o preuze, o preuze, o preuze, o preuze, o preuze, o preuze. Sim. Mas você paga por isso. Você paga por isso. Você paga por o serviço. Você paga um ticket. Ok. Wow. E aí você paga algumas procedências e depois você vem com algo como... Com a preuze e a água e a água. Não apenas preuze, não tem uma preuze, mas é chamada de espada. Você conhece a espada? Espada, é a palavra. Espada de Deus. Espada de Deus. Espada de Deus. Espada de Deus. Espada de Cristo. Espada de Cristo. É algo como uma pequena espada e eles vêm e... Eles colocam na cabeça. Sim. Põem na cabeça e dizem, A evangelha, para there. Para sair. Para sair. Para sair. Para sair. Para sair. e as pessoas tentam gritar e a gente dizia e as pessoas diziam que não, não é isso e as pessoas têm diferentes vozes... Música 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 Olha que bonita branca Música Música O norte da Moldávia é uma das regiões mais pobres do país e uma das regiões mais pobres da Europa. Duas décadas após a quase esquecida Guerra da Transnistria, a região devastada permanece com pouco mais do que poeira e generosidade dos moradores locais. O que existe aqui em grande quantidade é religião. Como em outras ex-repúblicas soviéticas, a espiritualidade preencheu o vazio material e a igreja ortodoxa está prosperando. De acordo com a fundação da Moldávia, cerca de 98% da população do país pertence a uma igreja. Mas na Moldávia é preciso perguntar que tipo de igreja é europeu, russo. Você encontrará um punhado de igrejas católicas, um punhado de mesquitas sunitas, alguns grupos de mórmons e, claro, a igreja ortodoxa da Moldávia, que é a dominante. Nesse lugar, no verão, todas as quintas-feiras à noite, o Mosteiro Saharna, um dos mosteiros mais conhecidos do país, abre os seus portões para o público assistir a um evento diferente, um exorcismo em massa. Infelizmente, não era a quinta e, por causa da pandemia, o evento havia sido suspenso por tempo indeterminado. Infelizmente, não era a quinta e, por causa da Moldávia, um exorcismo em casa, um exorcismo em casa, um exorcismo em casa. A gente está andando aqui, bem no meio dessa floresta aqui, perto do monastério, do exorcismo. Olha que legal. E a gente está indo para uma igreja que fica um pouquinho ali para frente. Só que a gente tem que cruzar uns rios aqui, passar por umas pedras. Então, aqui é como se fosse um oratório também. Sim, esse é o lugar, o local. O pessoal põe dinheiro aqui, olha. O pessoal põe dinheiro aqui e põe dinheiro aqui, e põe dinheiro aqui, e põe dinheiro aqui. Ah, então eles rezam aqui. O cristianismo está muito conectado com o ar. E lavam os pecados aqui. Eles põe dinheiro aqui. Sim, pecados. Pecados. E lavam os pecados aqui. E lavam os pecados aqui. E lavam os pecados aqui. O que é isso?